Os filhos da pátria querida, terra bendita que nos viu nascer E só por ela iremos a luta, bem resolutos, lutar e vencer Nada nos leva jamais a recuar, pois nosso peito é grande como o mar Pode conter nosso Brasil gigante, cada vez, cada vez mais triunfante Sabe de onde nós somos, com muito orgulho diremos Da cidade das palmeiras, a quem tanto bem queremos Um pedacinho da Bahia, centelha deste Brasil Onde o cruzeiro nos ente, vê-se bem o céu de anil Maragujip, São Roque, Guapira e Guaí Naja e Coqueiros, como é bom viver aqui Nasceu o sol, raio de ar Parabéns Maragujip Aumentoum Parabéns Maragujip Aumentoum Aumentoum Obrigado.